Carmen Eras muito pequenina Uma bela flor menina Sua idade era três anos Por um vizinho roubada E depois foi adotada Num barraco de cigano Carmen Prometi uma aventura Saí à sua procura E por sorte lhe encontrei Quero levar-te a seus pais E foi sem pensar jamais Que também me apaixonei Carmelinda Estou morrendo de amor E antes que chegue a morte Venha ler a minha sorte Vem curar a minha dor Linda Carmen Será seu meu coração Será sua minha vida Meu amor, minha querida Vem só ler a minha mão Carmen Andas com a caravana Pensando que é cigana Mas não é cigana não O seu pai está chamando Sua mãe está chorando Na mais triste solidão Carmen Agora tem vinte anos Pra acabar os desenganos Olha aqui o retratinho Com a mãe que lhe gerou E com a cigana que a criou Você reparte o carinho Carmelinda Meu amor é tão profundo Cigana na pele branca Vem agora muito franca Conhecer seu outro mundo Linda Carmen Eu estou enamorado Quero ser seu companheiro Seu eterno Celesteiro Coração apaixonado Deixando filhos e esposas sem conforto Não procedia Não procedia como um chefe de família Comprei um carro E vivendo como um louco Gastava todo o meu dinheiro na orgia Passava as noites entre amigos e mulheres Pela manhã é que eu voltava pro meu lar A minha esposa ao me ver baixava o rolo Pra esconder os olhos tristes de chorar Certa manhã quando eu voltava para casa Na minha rua numa loja da esquina Vi o meu filho todo sujo e esfarrapado Admirando qualquer coisa na vitrina Parei o carro e chamei o meu filhinho Que sorridente se aproximou de mim E perguntei o que fazia ali sozinho Mas que depressa ele respondeu assim Estou olhando aquele terno papaizinho Acho que ele dá certinho para mim O que eu tenho está todo rasgadinho E eu preciso de um terno novo assim O dono disse que o preço é quinhentos E a mamãe só tem agora cem cruzeiros Eu gostaria que o senhor neste momento Me arrumasse o restante do dinheiro Estas palavras do meu filho inocente Profundamente me feriu o coração Porém pra mim foi realmente um bom exemplo Desde esse dia eu mudei de opinião Quase chorando eu beijei o meu filhinho Chegando em casa minha esposa eu abracei Perante a eles fiz adeus um juramento E nunca mais um mau caminho procurei Eu já não sei mais o que eu quero Você também já não sabe o que quer O meu orgulho é ser bem homem O seu orgulho é ser bem mulher Estamos certos no mesmo caminho E se brigamos agora eu sei porquê É o ciúme que você tem de mim Talvez também eu tenha de você Isto é falta de confiança É o que nos traz todo desabor Enquanto em nós houver desesperança Será infeliz sempre o nosso amor Se não mudamos talvez mais tarde Vamos chorar os dois arrependidos Vamos perder pro ciúme covarde Que fez do amor os dias mal vividos Se não pudemos remediar agora O nosso amor chegará ao fim O nosso amor chegará ao fim O que será de você meu bem Já imaginou o que será de mim Irei viver com uma mulher qualquer Irei viver com uma mulher qualquer O nosso amor chegará ao fim E foi assim que nós nos entendemos Será alerta para outros casais Sem o ciúme só de amor vivemos E aqui em casa já não se briga mais Quem te vê nesse farrapo Decaída quase em trapo Sem abrigo e sem pão Não sabe que em outros tempos Não sabe que em outros tempos Foi rainha por momentos De um reinado de ilusão E num mar de fantasia Tu reinava em alegria Desprezando o meu amor Vens agora envelhecida Muito triste e arrependida Confessar a tua dor Vens agora envelhecida Muito triste e arrependida Confessar a tua dor Podes crer que a dor é minha Em rever quem foi rainha Do esplendor em seu reinado E agora já sem trono Vivendo no abandono Ó rainha do pecado Pode entrar a casa é tua Não posso deixar na rua Quem já foi minha paixão Aqui tens minha querida Minha cama e a comida Mas eu durmo só no chão Aqui tens minha querida Minha cama e a comida Mas eu durmo só no chão Podes crer que a dor é minha Em rever quem foi rainha Do esplendor em seu reinado E agora E agora já sem trono Lá no chão Lá no chão Lá no chão Estradas que se vão Por elas eu me vou Não sei mais quem eu sou Andando sem parar Andando sem parar A chuva me molhando O sol queima meu rosto E a brasa do desgosto Não para de queimar A mágoa me tortura Vergonha de mim mesmo Por isto eu ando a esmo De tudo ela é culpada Dizia que me amava Depois me abandonou Só hoje me encontrou Andando pela estrada Quando me viu Ajoelhou-se Ajoelhou-se E aos meus pés Pediu perdão Arrependida Confessou sua traição Tive vontade de matar Mas não matei Porque a ela um dia eu dei O meu pobre coração Tomei-lhe as mãos E os seus joelhos Descolaram-se do chão A soluçar Sobre o meu peito Sem razão Tive vontade De levar Mas não levei Meu amor Te esquecerei Nas estradas Que se vão Estradas Estradas que se vão Por elas eu me vou Não sei mais quem eu sou Andando sem parar A chuva me molhando O sol queima meu rosto E a brasa do desgosto Não para de queimar A mágoa me tortura Vergonha de mim mesmo Por isto eu ando a esmo De tudo ela é culpada Dizia que me amava Depois me abandonou Só hoje me encontrou Andando pela estrada Quando me viu Ajoelhou-se E aos meus pés Pediu perdão Arrependida Confessou Sua traição Tive vontade Tive vontade De matar Não a batei Porque a ela Um dia eu dei O meu pobre coração Tomei-lhe as mãos E os seus joelhos Descolaram-se do chão A soluçar Sobre o meu peito Sem razão Tive vontade De levar Mas não levei Meu amor Me esquecerei Nas estradas Que se vão Uma mulher que foi meu sonho adorado Tornou-se um dia a rainha do meu lar Mas numa noite Pelo ciúme enfeitiçado Sem ter motivo Eu jurei de lhe matar Ela foi embora E não deu a despedida A um inocente Que dormia em seu bercinho Foi arrastada Pelas lamas de outra vida Só a desgraça Ela encontrou no seu caminho Porém agora o remorso me tortura Como uma sombra me persegue noite e dia E quantas vezes pra aumentar minha amargura Entre soluços meu filhinho me dizia Papaizinho vá buscar minha mãezinha Que aqui de casa o senhor mandou embora Faz tanto tempo que eu não vejo a coitadinha E o senhor não quer contar onde ela mora Bem reconheço fui o único culpado Mandei embora quem me amava loucamente E hoje eu sofro pra pagar o meu pecado Por ter ferido duas almas inocente O meu filhinho sempre chama o nome dela E me condena por não querer lhe buscar Ele não sabe que eu pedi perdão a ela Mas por vingança ela não quer perdoar Velho tango faz lembrar Carlos Gardel que já morreu Velho tango Velho tango faz lembrar um grande amor que já foi meu Velho tango desprezado igual a mim emudeceu Velho tango bandoneões fora de moda Velho tango este mundo é uma roda Dentro dele quem és tu e quem sou eu Velho tango praça viva de outras eras Mandoneões, violinhos e o seu cantor Outros ritmos te transformaram em cinzas Velho tango, tango triste sem calor Velho tango, os tempos idos jamais voltam Choro contigo na mesma desesperança O amor mais lindo que marcou na minha vida Tango eu te canto e falo nela por lembrança Velho tango faz lembrar Carlos Gardel que já morreu Velho tango faz lembrar um grande amor que já foi meu Velho tango, desprezado igual a mim emudeceu Velho tango bandoneões fora de moda Velho tango este mundo é uma roda Dentro dele quem és tu e quem sou eu A minha sorte foi tirana e deslita Estou sofrendo por amar quem não me quer Isto acontece para um homem que acredita Que existe amor no coração de uma mulher Por mais que eu queira esquecer o meu passado Meu sofrimento é viver pensando nela E os amigos só pra me ver magoado Quando me encontra vem me dar notícia dela Só tem as ruas e a bebida como é ança Esta mulher me deu este maldito prêmio E hoje dela só me resta uma lembrança A torturar a minha alma de boêmio Embriagado passa as noites pelas ruas Ninguém tem pena deste meu triste viver Olhando ao céu quando contempla a luz da lua Que representa sua imagem aparecer Foi o desgosto que atirou-me nesta vida Abandonado e renegado pelo mundo Eu vivo sempre naufragado na bebida Tornei-me apenas um boêmio vagabundo Perdi amigo perdi tudo que já tive Em altas noites sol sereno me abraça Esta mulher na mesma rua ainda vive Bebe com outro a brindar minha desgraça Se hoje vives mal trapilho pela rua A culpa é toda tua Não soubeste me conservar E por vingança Hoje eu bebo nesta taça A brindar tua desgraça Na mesa deste bar Segue 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 bebendo Que eu continuo vivendo assim E quando chegar meu fim Que eu partir deste mundo Hás de lembrar com saudade Que já foi pra eternidade Eu boêmio vagabundo Foi o desgosto que atirou-me nesta vida Abandonado e renegado pelo mundo Eu vivo sempre naufragado na bebida Tornei-me apenas um boêmio vagabundo Perdi amigo perdi tudo que já tive Em altas noites sol sereno me abraça Esta mulher na mesma rua ainda vive Bebe com outro a brindar minha desgraça Eu me encontro tão sozinho nesta vida fantasia Amargando com o desprezo da mulher que eu mais queria Me atrevi me querer bem Sem pensar que não devia Não esqueço o seu amor Que foi meu por poucos dias Ai, sem a sua companhia É tão grande o meu viver Minha casa é tão vazia Do que adianta o seu retrato na cabeceira da mesa Judiação para os meus olhos ao fitar tanta beleza Vejo com tanto carinho a foto de sua alteza Ao ver que eu não era rico voltou com sua nobreza Ai, foi um dia de tristeza Quem nasceu para ser nobre não acostuma a pobreza Nunca foi o seu dinheiro Nunca foi o seu dinheiro que pra mim teve valor Apenas lhe amo tanto só queria o seu amor Não reconheço Não reconhece que sou simplesmente um trovador Você está com a razão Merece o nobre doutor Ai, como é triste a minha dor Uma gota de orvalho Não chega pra aquela flor Você vive na riqueza desde o tempo de menina Moro no meio da quadra Você mora na esquina Minha pobreza se humilha O seu dinheiro domina Não posso matar a sede Nesta água cristalina Ai, consolo-me com a sina Deus é rei Foi nascido Numa gruta pequenina Quando num par naufragado na bebida Eu procurava esquecer um grande amor E foi embora me adiando nesta vida Quando num par naufragado na bebida Ali bebia pra ocultar a minha dor Entre soluços um colega de amargura Deu um retrato de alguém que não lhe quer Ele dizia Foi a minha desventura Ter confiado no amor desta mulher As palavras penetraram em minha alma Como um punhal que fez sem piedade Pensei calar-me mas enfim perdi a calma E resolvi e confesar toda a verdade Vamos colega brindar nossa desdita Pois eu também tive essa mesma sorte Essa mulher tão parceira e tão bonita Tenho motivos pra odiá-la até a morte Quero mostrar-te a mesma fotografia Com falsas juras e seu nome autografado Essa mulher prometeu de certo dia Que para sempre viria ao meu lado Trazemos juntos essa maldita lembrança Grite ao garçom pra trazer mais uma taça Será melhor não pensarmos em vingança Brindemos juntos a sorrir Nossa desgasta Sai da frente falso amigo Ela é só minha Não tentes conquistar seu coração Faz muito tempo que a ela eu encontrei Era pura por ninguém tinha paixão Eu criei, eu puli, eu conservei Como posso entregar a um ladrão Ela me ama, eu a amo, nos amamos Somente a morte nos dará separação Ela tinha quinze anos, não esqueço Era livre e nunca teve namorado Era livre e nunca teve namorado Não roubei de ninguém, trouxe comigo Já faz anos que ela vive a meu lado Falso amigo, não és Deus, não és a morte Pra levar isso contigo Meu bem amado Vai fazer como eu fiz Não seja intruso Desejar mulher do outro É pecado Ela é boa Ela é minha Ela é sincera Ela é um anjo de carinho e de bondade E tu que eu pensei ser meu amigo Escondia no teu peito a falsidade Tua carta ela queimou rindo de ti Mostrando a mim a sua sinceridade Foste pra mim o mais falso companheiro És um covarde ladrão de felicidade Falso amigo, te afasta do meu caminho Sabes bem que ela me ama e não te quis Vá procurar um coração que esteja livre Faça o mesmo como com ela eu fiz Ela é minha, eu sou dela, sai da frente Ouça bem o que os meus versos te diz Com a infelicidade dos outros Neste mundo ninguém pode ser feliz Minha vida foi um drama mal vivido E minha esposa era a figura principal Em todas as cenas eu era sempre traído Por um galã que eu não julgava meu rival Cenas de amor era vivida em minha ausência E cujo palco vinha ser meu próprio lar Mais um dia retraído na inocência Uma das cenas eu cheguei presenciar Desesperado vi o meu sonho desfeito Naquelas cenas de maldade Naquelas cenas de maldade e traição Sentia mágoa tomar conta do meu peito E os ciúmes dominar meu coração Me afastei sem um gesto de vingança Somente à tarde no meu lar Somente à tarde no meu lar eu regressei Sem dizer nada aprontei minha mudança E a traidora para sempre abandonei E depois daquele drama traiçoeiro Que em meu lar estava sendo apresentado Quando eu encontro com os próprios companheiros Sinto vergonha de contar o meu passado Só por saber que aquela cena já vivida Me atiraram para sempre no fracasso Pois no drama tão cruel da minha vida Fora de cena fiz o papel de palhaço Pois no drama tão cruel da minha vida Fora de cena fiz o papel de palhaço Eu sabia que eras falsa muito falsa Mas eu queria ver de perto a falsidade E descobri tua traição com os meus olhos Eu merecia ficar ao par da verdade A tua infâmia muito breve A tua infâmia muito breve vai pagar E tu juraste E tu juraste viver sempre meu caminho Agora foges assim traiçoeiramente Foi para o outro repartir o que era meu E tu juraste Sofrer Sofrer E tu juraste Perdoe o ódio E o ódio que eu tenho de ti E tu juraste E tu juraste E tu juraste Seu novo amor vai te fazer a pior mulher da rua E eu não vou me atirar e nem beber Sofrerei muito como um homem de capricho Deus me perdoe o ódio que eu tenho de ti Mas quero ver-te novamente como um lixo Meu amor, não quero mais os teus agrados Venho dar-te para sempre o meu adeus Não suporto mais a vida a teu lado Ser boêmio sempre foi o sonho meu Eu não posso prosseguir mais esta vida Não suporto o silêncio desse lar Um recanto sem violão e sem bebida É um inferno que eu não posso suportar Vou trocar o teu amor pela orgia Meu destino eu não posso transformar Sou escravo da sublime melodia Sou amante das estrelas e o luar Sempre foste carinhosa e sincera Mas a boemia me faz te esquecer Se tenho outras que vivem à minha espera Eu não posso viver só para você Em minha ausência todas as ruas vivem triste E mesmo a lua me convida para voltar Nas madrugadas serenatas não existem Meus companheiros já não querem mais cantar Todos pedem que eu volte novamente Trazer de novo a alegria que morreu Pra dar conforto e alegrar aquela gente Só mesmo sendo um boêmio como eu Pra dar conforto e alegrar aquela gente Pra dar conforto e alegrar aquela gente Pra dar conforto e alegrar aquela gente Violão, tábua fria que chora Nós estamos sozinhos outra vez Onde antes de brigar com ela Eu, você, lá eram os três E agora, meu filho querido Por castigo só resta nós dois Violão, só você é sincero Choraremos agora e depois Violão, tábua fria que chora Nós estamos sozinhos outra vez Onde antes de brigar com ela Eu, você, lá eram os três E agora, meu filho querido Por castigo só resta nós dois Violão, só você é sincero Choraremos agora e depois Se não fosse você, violão Consolar meu fracasso de amor Eu agora estaria bebendo O veneno na taça da dor Me tornava um homem sem caráter Soportava as traições que ela faz Violão, você me moraliza E essa falsa eu não quero mais 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 Se não fosse você, violão Consolar meu fracasso de amor Eu agora estaria bebendo Eu agora estaria bebendo O veneno na taça da dor Me tornava um homem sem caráter Soportava as traições que ela faz Violão, você me moraliza E essa falsa eu não quero mais E essa falsa eu não quero mais E essa falsa eu não quero mais O teu orgulho hoje eu vejo terminado Tua vaidade terminando pouco a pouco Já nem parece que em teus tempos de riqueza Por tua beleza muito homem que colocou Zombou de todos fingindo que tinha amor Dando desprezo àqueles que tanto amavam E tão depressa se entregou a boemia Em poucos tempos seu dinheiro se acabava Hoje quem vê pelas ruas da cidade Perambulando sem destino vive ao lé E vive bebendo está sempre embriagada E sem morada vive assim de deu em deu Hoje meus olhos choram lágrima sentida Porque na vida já perdi o meu cartaz Quem me amou em outros tempos com loucura Hoje me odeia, meu amor já não quer mais Pagaste caro e com juro que fizeste Hoje a vergonha te maltrata lentamente Sendo obrigada a passar esfarrapada Perto daqueles que te amavam loucamente Já não tens forças pra zombar de mais ninguém Nem tem beleza para ser admirada Tua alegria transformou-se em tristeza Tua presença hoje é indesejada Hoje teus olhos choram lágrima sentida Porque na vida já perdeste o teu cartaz Quem te amou em outros tempos com loucura Hoje te odeia e teu amor já não quer mais Até que minha vida já não quer mais Porque agora choras quando eu canto Qual o motivo desse pranto triste Tudo passou, não deves mais chorar Se nada mais entre nós dois existe Não sou culpado da separação Se houve renúncia, foi você quem quis Se os meus versos diferem profundo É porque eu também não sou feliz Mas eu não choro Embora eu amo Sofro calado E não reclamo Do meu orgulho Eu não me solo Se não voltares Também não volto As vezes penso em sair correndo E abraçar forte sobre o peito meu Com meus beijos secar o seu pranto Dizer não chora porque sou só seu Mas se não faço e se não fiz ainda Nunca farei porque não sou culpado Foi você mesma que me abandonou Estranho agora porque tem chorado Seu coração Seu coração Se arrependeu Não se torture Vem para o meu Em suas mãos Deixo o direito De refazer E refazer O amor desfeito Nunca é tarde pra se arrepender Se não há outra ainda em seu caminho Junte de novo Aquilo que pôs fora Abrace e beije com todo carinho Poço de água que se toma um copo Sempre água para se beber Lábios que beija Sempre há mais beijos Vem a beijar-me para não sofrer Adeus tristeza Adeus saudade Volta de novo Felicidade Olhos que choram Irão sorrir Irão sorrir Em lua de mel Vamos partir Vamos partir Enquanto o cantor Estava em programa A esposa o traia Com outro em seu lar Nos braços do amante Ainda sorria Ouvindo no rádio O esposo cantar E por coincidência Quando ela o enganava Ele interpretava O tango do Adeus Em cujas palavras Dos versos sentido Tinha semelhança Com os destinos seu Adeus amor Adeus amor Os olhos meus Os olhos meus Chorando estão Por saber que este É o tango do Adeus Até que disseram Pra ele a verdade E o cantor traído De ódio chorou Pra surpreender A esposa e flagrante Um dia o programa Gravado deixou Voltando pra casa Encontrou a esposa Nos braços do amante E o que era o fim Um ódio ao fim No rádio ligado O tango do Adeus Dizendo assim Adeus amor Adeus amor Os olhos meus Os olhos meus Chorando estão Por saber que este É o tango do Adeus Sacando o revólver Sacando o revólver Apenas dois tiros O negro silêncio Da noite quebrou Dois corpos sem vida Bombaram um abraçado E o cantor traído Assim se vingou Fugiu escutando O tango sentindo No rádio ligado Que ele esqueceu Pela noite afora A brisa trazia Até seus ouvidos O tango do Adeus Adeus amor Adeus amor Os olhos meus Os olhos meus Chorando estão Por saber que este É o tango Do Adeus Ouça 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 O meu tango triste E no fim Desta estrofe Tu verás O que vai Nos acontecer Quando ouvires O meu tango triste Para e penses Um pouquinho em mim Eu sei que ainda Ela agora Só que perdeste Aquele santo nome Dê senhora Teu coração Está saindo Está saindo de dentro Para fora O mesmo que acontece Comigo Sonho que estou Abraçado contigo Meu coração também Lamenta e chora Lamenta e chora Não voltes Não voltes nunca Meu amor Te peço Desculpe agora Te chamei de amor Talvez com pena Do teu insucesso Eu fui sincero Com a minha dor Agora é tarde Para recomeçar O grande amor Que entre nós viveu Nossa desgraça Vai continuar Que me parece Este amor Não morreu Talvez um dia Nos encontremos Na mesma galçada E neste tempo Pra nós a honra Não valer mais nada Darei a mão E seguiremos Junto a mesma estrada Despedaçado Já no fim da vida Pedindo a Deus Que Ele nos dê Guarida Pra duas almas E uma vida errada Graças a Deus Ainda 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 Saudade, inimiga dos amantes Tens um trabalho incessante De fazer alguém sofrer Saudade, não tens pena de ninguém Quando alguém parte chorando Te leva junto pensando Nunca mais ver o seu bem Eu também sinto uma saudade e uma amargura Por ter tido a desventura de amar alguém demais No meu martil, o seu nome eu sempre chamo Porém sei que quem eu amo não voltará nunca mais Eu sem carinho estou sozinho Eu sei que assim será meu fim Saudade deixa minha alma descansar Meu peito sofre com tanta infelicidade E esta maldita saudade não me quer abandonar Saudade, inimiga dos amantes Tens um trabalho incessante De fazer alguém sofrer Saudade, não tens pena de ninguém Quando alguém parte chorando Te leva junto pensando Nunca mais ver o seu bem Eu também sinto uma saudade e uma amargura Por ter tido a desventura de amar alguém demais No meu martírio, o seu nome eu sempre chamo Porém sei que quem eu amo não voltará nunca mais Eu sem carinho estou sozinho Sei que assim será meu fim Saudade deixa minha alma descansar Meu peito sofre com tanta infelicidade E esta maldita saudade não me quer abandonar Mais um cigarro amigo, mais um copo de bebida Assim vou terminando pouco a pouco a minha vida Não interessa mais viver de ilusão Se não tenho ela, pra que viver então? A vida foi tão boa enquanto eu tinha ela Depois que a perdi, não interessa a vida Dá-me outro cigarro, preciso de fumar E para não chorar, outro copo de bebida Mais um cigarro amigo, mais um copo de bebida E assim vou terminando pouco a pouco a minha vida Não interessa mais viver de ilusão Não interessa mais viver de ilusão Mais um cigarro amigo, mais um copo de bebida Assim vou terminando pouco a pouco a pouco a minha vida Não interessa mais viver de ilusão Se não tenho ela, pra que viver de ilusão A vida foi tão boa enquanto eu tinha ela Depois que a perdi, não interessa a vida Dá-me outro cigarro, preciso de fumar E para não chorar, outro copo de bebida Já procurei em outras bocas o mesmo beijo Não encontrei em outros braços o meu desejo Se há no mundo só um amor para mim Quero morrer, pois vou beber até o fim Ingrata, porque tentaste enganar-me Apenas por um capricho feminino Hipócrita Hipócrita O teu amor era mentira Procurava-me iludir Para depois de me sorrir E zombar do meu destino Ingrata Por que tentaste enganar-me Apenas por um capricho feminino Hipócrita Hipócrita O teu amor era mentira Procurava-me iludir Procurava-me iludir Para depois de me sorrir E zombar do meu destino Quando para mim dizias Nosso amor um dia Será uma união O teu amor era mentira Ou fingias A alegria Inocente eu não sabia O que tu me preparavas Era um golpe de traição Eu sei Eu sei também Me vingar A outra dei Meu coração Ei de ver-te arrependida Chorando sem consolação Já sei Que estás desiludida Com o novo amor pobre Argentina Mas o meu perdão Tu não terás E assim bem cedo Finarás a tua Tristecina Eu sei Eu sei Também me vingar A outra dei Meu coração Ei de ver-te arrependida Chorando sem consolação Já sei Que estás desiludida Com o novo amor pobre Argentina Mas o meu perdão Tu não terás E assim bem cedo Finarás a tua Tristecina Senhora está chorando Porque ele anda na rua Perdoe-me senhora Mas a culpa é toda sua Antes do casamento Lembro sua beleza Andava bem trajada Parecia uma princesa Agora não se arruma Despenteada e mal vestida E ele pela rua Vê mulheres preferida Mulheres perfumosa Trajada e bem vistosa Senhora descuidou Está ficando esquecida Senhora está chorando Porque ele anda na rua Perdoe-me senhora Mas a culpa é toda sua Antes do casamento Lembro sua beleza Andava bem trajada Parecia uma princesa Agora não se arruma Despenteada e mal vestida E ele pela rua Vê mulheres preferida Mulheres perfumosa Trajada e bem vistosa Senhora descuidou Está ficando esquecida Quase todas as mulheres Depois que pega o trouxa Larga a vida floxa Pensando que aprendeu Não, minha senhora Compreenda, vá por mim Todas que faz assim O marido já perdeu O marido já É o que o feru É a minha senhora Quase todas as mulheres, depois que pega o trouxa Larga a vida floxa, pensando que eu prendeu Não, minha senhora, compreenda, vá por mim Todas que faz assim, o marido já perdeu Porteiro, suba e diga que a entrada, que aqui espero Não sairei, até não ter lançado em pleno rosto O meu desgosto e a vergonha que passei Não tema, não estou embriagado, vim controlado Pra ver se é, se é fato que ela troca os meus abraços Por os palhaços que veio ao cabaré E diga a esses trouxas, que bebem e comem Que aqui tem um homem, disposto ao que for Mas diga pra ela, que espero tremendo Sofrendo e gemendo, morrendo de amor Dois anos são passados, desde quando Ela chorando, me apareceu Dois anos eu lutei para salvá-la Para tirá-la da miséria em que viveu E tudo para ver se me enganava, me atraiçoava Fingindo amar Porteiro, suba e diga que ela é ingrata Que aqui espero, o cabaré fechar E diga a esses trouxas, que bebem e comem Que aqui tem um homem, disposto ao que for Mas diga pra ela, que espero tremendo Sofrendo e gemendo, morrendo de amor E tudo para ver se me enganava, me atraiçoava Fingindo amar, porque eu suba e diga que ela é ingrata Que aqui espero, o cabaré fechar E diga a esses trouxas, que bebem e comem Que aqui tem um homem, disposto ao que for Mas diga pra ela, que espero tremendo Sofrendo e gemendo, morrendo de amor Meu Deus, quanta tristeza Que sinto a toda hora Depois que foi embora Mulher que tanto amei Me disse simplesmente Adeus na despedida Chorando a minha vida Tão triste é que fiquei Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando Por onde anda agora? Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando Não sei mais o que faço Me clamo noite e dia Correndo de agonia Na minha solidão Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tirando a minha calma Partiu a minha alma Periu meu coração Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando Se um dia ouvir meus versos Repare minha voz O que restou de nós Foi só a minha dor Se ainda resta mais Talvez foi o meu nome Com este pobre homem Morrendo de amor Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando Por onde anda agora? Fico me perguntando Queria esta hora Se eu tavei estar beijando Partiu e foi embora Vivendo por aí E eu fiquei aqui Chorando, chorando É, porque eu tavei estar beijando Vida, chorando É, porque eu tavei estar beijando O que você tavei estar beijando É, porque eu tavei estar beijando Olha, olha, olha Se eu tavei estar beijando Um olhar, um sorriso de amargura Uma mesa, uma taça de bebida Um cigarro apagado no cinzeiro O pau que resta de uma noite mal vivida Uma boate fechando suas portas Uma mulher à procura de um abrigo Um boêmio sem destino apagado Sem dinheiro, sem amor, sem um amigo Este é o fim de uma noitada de orgia Onde se gasta o dinheiro em quantidade Pois todo homem que se entrega à boemia Perde a moral, a saúde, a mocidade Posso dizer porque também já fui boêmio E hoje vivo sem ninguém por este mundo Pois recebi da boemia como prêmio O triste nome de boêmio vagabundo Este é o fim de uma noitada de orgia Onde se gasta o dinheiro em quantidade Pois todo homem que se entrega à boemia Perde a boemia Perde a moral, a saúde, a mocidade Posso dizer porque também já fui boêmio E hoje vivo sem ninguém por este mundo Pois recebi da boemia como prêmio O triste nome de boêmio vagabundo Companheiro venham todos pra roda da minha mesa Pagarei toda despesa Pagarei toda despesa, não interessa o valor Traga aqui muita bebida, seu garçom faça o favor Se quiser beba com nós, quero molhar minha voz Pra falar do meu amor Companheiros, foi assim que aconteceu Um alguém apareceu Pra casar-se com meu bem Companheiros, são golpes que a vida tem Ela não era sincera E eu pensava que ela era Só minha e de mais ninguém Companheiros, eu jurava Por tudo que era sagrado E por ela eu era amado Com loucura e com paixão Era capaz de brigar Com quem dissesse que não Ela mesmo hoje falou Que de outro ela gostou E vai dar seu coração Companheiros, chorar não é meu costume Mas é tão grande o ciúmes Que me faz chorar aqui Companheiros, no meu caderno escrevi Ele é nosso companheiro O mais falso traiçoeiro Dos amigos que eu já vi Companheiros, não suporto O peso da minha mágoa O meu sol e os braços da água Confirma a minha loucura Não insiste para mim No mundo outra criatura Mais tarde ela com certeza Também virá desta mesa Chorar sua desventura Companheiros Ele ao se satisfazer Da loucura de querer Vai desprezar ele eu sei Companheiros Companheiros Note agora o que eu direi Bebe aqui minha querida Também vai pagar bebida Nesta mesa que eu paguei Orquestra Vaccinares int cylinders Choras Veja Minha 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 Tchau.